Bom, então, boa noite. Bem-vindos a esta nova palestra que é promovida pela Sociedade Portuguesa de Antropologia e Tecnologia e pronunciada pelo nosso amigo professor Carlos Simões Nuno, que é nosso socio-honorário, com o título As Pinturas da Benção do Gado em Riachos, uma História Moral. Bom, eu vou começar por dizer sobre o autor, o que ele nos enviou. É antropólogo, está ligado à Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, professor na Escola Superior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa, encontrando-se já apresentado. Profissionalmente, esteve também há alguns anos como técnico no antigo Instituto Português do Património Cultural, IPPC, e continua a trabalhar como consultor na área da avaliação de impactos ambientais de programas e projetos com incidência territorial. Atualmente, é membro do Núcleo de Estudos do Museu Agrícola de Riachos, Torres Novas, seu atual coordenador, e investigador voluntário no arquivo Ephemera. Muito interessante este aspecto de colaborar com o arquivo que eu estou desejoso. É o que me dá mais trabalho atualmente. Estou desejoso. É só se eu não lhe darei a SPI, como já disse. E eu ia-lhe perguntar uma coisa, caro amigo. Enviou-nos um resumo da sua palestra tão longo, que eu, se for lê-lo, até parece que estou, como costumo, até parece que estou eu a fazer a palestra em substituição de si, o que seria impossível. Seria um ganho. Ah, não, não. Eu não sei nada do que vai dizer. Eu quero é aprender. Portanto, o que é que acham? Isto depois vem colado ao vídeo. Permite-nos que grave, ou seja, que divulgue o vídeo, não é? Portanto, isto depois é colocado junto do vídeo. Talvez fosse desnecessário estar-me a adiantar aquilo que o meu amigo vai dizer, estando aqui a ler este arrasolado todo. O que é que acha? Por mim? Perfeitamente. Está bem. Pronto. Então, eu vou fechar o meu microfone. Peço às pessoas para fecharem os seus microfones para que não haja aqui interferências naquilo que vai expor-nos o... Olá, vivam então. Boa noite. Cristiana, viva. Chegou agora também a Cristiana. Ainda não tinha cumprimentado. Já cumprimentei, no geral, os participantes que já cá estavam. De facto, não tive capacidade para fazer um resumo mais conciso, mais resumido, para essa redundância, daquilo que me propunha aqui hoje tratar, mas espero que as coisas fiquem suficientemente claras agora na apresentação. Eu não queria subverter o modelo destas sessões da SPAI, nem queria apropriar-me delas, mas a minha proposta é mais do que fazer aqui uma miniconferência, uma intervenção mais fechada, trazer aqui um caso. Me parece que é um caso bom para pensar as questões do património cultural imaterial nas várias vertentes. As questões da materialidade e da imaterialidade, das questões da explosão patrimonial que o conceito de património material propiciaram, as questões da pressão do património a partir de baixo. Para ter este caso das pinturas murais com o... De facto, podiam ser pinturas murais também de outro tipo, com o O, mas são pinturas murais da Festa Menção do Gado de Riachos, parece-me a mim, e espero que acabem por, pelo menos, perceber porque é que isso me parece a mim, mesmo que não fiquem convencidos, um bom caso para pensar e para discutir estas questões do património cultural imaterial. Eu tenho como... É um modelo, agora, muito seguido, um PowerPoint, que me proponho trazer para apoiar um bocadinho esta conversa, para que a coisa fique um pouco menos entediante, espero eu, e poder levar a vossa atenção até ao fim, e depois podermos falar, podermos discutir essa minha intenção de lançar aqui algumas questões a propósito deste caso da Festa Menção do Gado e das pinturas murais da Menção do Gado de Riachos. Vou tentar aqui fazer aquela coisa de partilhar a tela. Há pouco enceiei a ser aqui que estava a correr bem, espero que agora também... Deixem-me ver aqui... se a coisa já vai funcionar. Vou passar o PowerPoint para o modo de apresentação. Creio que está, pelo menos, no meu ecrã. Está bom, está bom. Está bem. Está bom. Portanto, o título proposto é mesmo esse, das pinturas da Menção do Gado em Riachos, uma história moral, e o pretexto para esta intervenção é o de ter havido, há poucos anos, ou era muito recentemente, em um projeto de 21 a 23, um projeto que foi construído por um setor do Instituto Politécnico de Tomar, no setor, lá no Departamento de Conservação e Restauro, de abordarem um conjunto de pinturas murais com caráter relativamente naif, que foram feitas em 2012 e 2016, numa série de paredes e muros em Riachos, uma povoação, um set de freguesia no Conselho de Torres Novas, a propósito de uma festa que lá se realiza, atualmente, com periodicidade de 4 em 4 anos. É um modelo agora atualizado, esta periodicidade e o próprio modelo com que a festa se realiza, mas que tem raízes localmente remetidas para a Idade Média, como é sempre esta coisa, aquela do tempo fora do tempo, este tempo mais ou menos mítico que vem tudo da Idade Média, mas há pelo menos documentação de que desde o século XIX se realizava com regularidade esta festa da Pensão do Gado, uma das festas da Pensão do Gado que são correntes pelo país, embora já muito poucas ainda resistam, e que teve, ao longo do século XX, uma série de situações de interrupção, de retoma, de retoma irregular, de reconstituição, que é uma das coisas que também me proponho aqui abordar, este processo de construção de uma tradição, ou de uma reinvenção de uma tradição que esta festa foi tendo ao longo do século XX, e que a partir de 2000 passou a ganhar o seu formato atual, já muito normalizado no modelo dos festivais locais atuais, e com uma realização de quatro em quatro anos, até para não coincidir com uma festa vizinha, que tem muito mais visibilidade e muito mais importância, que é a festa dos tabuleiros em tomar, e portanto que poderia acabar por cobrir ali o terreno disponível para a atenção e para a mobilização desta festa. Além disso, é uma festa que exige uma mobilização de recursos locais bastante considerável, e portanto, neste seu modelo atual, e portanto também já não seria fácil de realizar com uma frequência menor, portanto passou a funcionar agora de quatro em quatro anos, a partir de 2000. Estas pinturas murais da festa da pensão do gado, como disse há pouco, parecem-me um bom pretexto para pensar e para discutir alguns dos itens ligados às questões do património cultural e das tradições populares. Este é um conceito mais do que estabelecido da invenção das tradições, os processos de patrimonialização, na antropologia parece-me que nos interessamos muito mais pelos processos de patrimonialização do que propriamente pelos produtos resultantes dessa patrimonialização, a questão da materialidade e da imaterialidade do património, uma discussão um pouco mais recente, pelo menos com a profundidade e com a diversidade com que tem sido abordada, embora, se o pretexto próximo é a Convenção da Unesco de 2003 do património cultural e material, a questão da imaterialidade do património está há muito tempo inscrita, mesmo quando o que era prevalecente era o património material. Na própria legislação portuguesa sobre o património cultural, na legislação de 1985, já vem lá referido explicitamente as dimensões imateriais, não exatamente na perspectiva com que isto depois foi ganhando o modo como atualmente se apresenta, sobretudo a partir dessa tal Convenção da Unesco, mas já vem lá muito claro tudo o que diz respeito às questões do significado histórico, do entendimento e dos valores culturais, por exemplo, ligados à língua, ligados a uma também uma cultura popular, que já lá estão logo desde 1985 e depois que são repetidos na Lei de Bases do Património de 2001, enfim, muito daquilo que era o predomínio da materialidade no património não estava desligado, nem estava indiferente às dimensões imateriais. Não havia, provavelmente, como agora o entendemos, uma autonomização dessa dimensão imaterial que o património entretanto ganhou. e neste caso particular das pinturas tudo isto ainda é reforçado pela intenção de um tal projeto de conservação das caugas, portanto, pela tal intenção de salvaguarda destes objetos patrimoniais muito específicos que são estas pinturas murais que aqui tenho tratado, tenho falado. Começando pela festa da versão do gado. Esta festa da versão do gado é uma festa que se justificava perfeitamente num território Riacho e Torres Novas ficam ainda no Ribatejo, Riacho particularmente fica ainda na zona dos campos dos chamados campos da Gulgan, da Borda d'Água, portanto, em que a economia agrícola é fundamental para a estruturação e a consolidação das comunidades. É uma comunidade essencialmente, ou tem sido uma comunidade rural, portanto, a importância das manifestações cultuais, das manifestações religiosas ligadas aos campos, ao gado, estavam lá perfeitamente ajustadas ao modo de vivência destas comunidades, desta comunidade em concreto. No entanto, como disse há pouco, ao longo deste período já bastante dilatado de cento e tal anos em que há documentação da realização desta festa, houve tantas mudanças, tantas situações de continuidade, de rotura, de alteração, quer na maneira de a fazer, quer na maneira de olhar e de entender e de mobilizar as pessoas à sua volta, quer na atualização dos modelos da realização, que estamos perante um caso muito fácil de ilustrar o conceito de invenção da tradição, aqui até mais uma reinvenção da tradição nesta festa da menção do gado. E isso aconteceu em vários aspectos, quer o próprio domínio cultual, o próprio culto que presidia, que dirigia esta festa e que era originalmente o São Silvestre, um bispo protetor que se tornou um santo protetor dos gados, dos campos, dos lavradores, até alguns cultos locais, muito locais, muito localizados e até passando pela forma de realização da própria festa. Um cortejo religioso, uma parada agrícola de forma muito comum, com carros alegóricos, com uma procissão religiosa, que durante as primeiras décadas, pelo menos, da realização da festa foi predominante na realização da festa da menção do gado, até ao atual festival que tem um programa extensíssimo que já ultrapassa uma semana de sucessivos espetáculos, exposições, colóquios, mais variados tipos de animação desportiva, artística, etc. Portanto, no fundo, transformou-se num festival local em que se inscreve o pretexto para a sua realização, que é o ato do culto religioso da benção do gado, continuando a ter esta designação, festa da menção do gado, essa manteve-se sempre ao longo de todo este tempo, mesmo que tenha tido muitas alterações na sua essência e na sua apresentação. Interessa, pelo menos, interessa a mim aqui frisar a importância social local desta festa da menção do gado, recuperando aqui algumas ideias já bastante estabelecidas sobre as relações entre a memória e a história, entre o passado e o presente, a ideia desta cristalização do olhar para um passado mais ou menos mitificado, como aquele que nós construímos como um espelho ideal para nós próprios, onde gostamos de nos rever, onde gostamos de nos afirmar, sobretudo se as mudanças que forem ocorrendo e se forem ativadas com alguma facilidade não forem aquelas que nos são mais cómodas para uma auto-representação, para uma auto-afirmação, a perda de características próprias da comunidade e acho que não fica propriamente isolado territorialmente, fica praticamente uma hora de Lisboa, tem ali próximo uma autoestrada, tem a linha do norte, portanto há gente de todo lado sempre a aparecer e a passar por lá e a estabelecer, etc, etc, a economia local já há várias décadas que deixou de ser uma economia essencialmente agrícola e passou a ser uma economia terceirizada, próprias características das formas de vida cotidiana transformaram Riach pouco mais do que atualmente um dormitório, enfim, não é tanto isto, mas já tem muitas marcas de um dormitório da cidade de Torres Novas que é sede do Conselho, até de Lisboa onde muita gente trabalha e portanto foi-se esfarlando, foi-se perdendo aquilo que era o que os riachenses gostavam de afirmar como sendo as suas particularidades, a sua marca identitária ribatejana e rural, agrícola, para se distinguir até da sede do Conselho e para se afirmar com características muito próprias que foram sendo também construídas desde pelo menos meados do século XX como uma marca identitária. e essa história que é contada localmente desta povoação rural e ribatejana é essencialmente assente numa memória subjetiva local daquilo que nos fez, aquilo que foi a origem e a continuidade e que é a matriz a que regressamos sempre como o recurso identitário que ainda resta a esta comunidade para se sentir minimamente coesa ou pelo menos para ter alguma ainda alguma força centrípeta que mantenha as forças de dispersão e as forças centrífugas um pouco contidas, um pouco abarcáveis por aquilo que se pretende ali constituir. Portanto, é uma festa que tem estado desde há muito tempo ao serviço de uma afirmação bairrista, de uma ideologia bairrista, de afirmação localista e que tem permitido usar esta festa de abenção do gado que durante alguns anos, durante alguns largos anos, durante algumas décadas no século XX, apesar da sua realização ser muito esporádica como falarei mais à frente, era praticamente a única festa com alguma capacidade de expressão e de mobilização das pessoas riachenses mesmo as festas religiosas mais habituais, mais tradicionais perderam muita da sua expressão e da sua capacidade de mobilizar e de representar as pessoas lá e foi esta abenção do gado que perdurou e, portanto, foi utilizada, foi instrumentalizada para convergir para ela tudo aquilo que interessava, tudo aquilo que convinha reforçar essa identidade local e essa força da comunidade riachense. nós estamos muito habituados parecem, nós estamos mais habituados digamos assim a pensar na invenção da tradição ou na construção da tradição como uma coisa relativamente recente mais recentemente agora por causa do turismo mais há algum tempo atrás nos processos que foram sendo pensados para se perceber a força que as tradições tinham vindo a ganhar nas nossas sociedades mas, na verdade, muitos destas instrumentalizações muitos destes processos de utilização de práticas sociais tradicionais de práticas tradicionais consuetudinárias e com alguma regularidade de manifestação mesmo que constituíssem situações particulares situações isoladas como uma festa portanto não era a vivência do dia-a-dia mas era uma festa perfeitamente inscrita nos calendários rurais nos calendários agrícolas era uma festa que mobilizava a maior parte das pessoas locais era uma festa que se inscrevia perfeitamente naquilo que era uma possibilidade de pensar o que é que era Riacho como comunidade rural e agrária não significa que não pudesse ser instrumentalizada desde há muito tempo e isto está ainda por cima muito bem documentado em Riacho esta festa tem a particularidade de podermos ir acompanhando de uma forma muito simples muito fácil de encontrar diversos episódios da sua utilização das suas modificações portanto não é só uma interpretação que se pode fazer a partir de alguns vestígios ou a partir de alguns de alguns testemunhos que foi sendo possível recolher mas eles estão perfeitamente explicitados e o exemplo mais fácil de 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 mostrar é este que tem aqui no vosso ecrã e que tem a ver com uma coisa muito muito objetiva Riachos é uma freguesia relativamente recente no Conselho de Torres Novas tem pouco mais de 100 anos foi constituída em 23 portanto fez 100 anos o ano passado mas já há algum tempo pelo menos desde o início do século XX que havia um movimento local para uma autonomização da freguesia de Riachos ou de Riachos como freguesia dentro da freguesia que fazia parte que era a freguesia de Santiago de Torres Novas Torres Novas tem 4 freguesias todas elas com uma componente urbana estrita mas que depois se prolongam desculpem lá isto são restos de marrimete que me tem atacado nestes últimos dias com uma componente que ainda rural envolvente de Torres Novas Riachos fazia parte dessa envolvente fazia parte da freguesia de Santiago desde de facto já há vários séculos que há registros no Torre do Tomo nos registros paroquiais etc dos casais de Riachos daquela área sendo habitada em continuidade mas sem ainda ter capacidade para para justificar uma freguesia autónoma nos partidos finais do século XIX no início do século XX entendia-se localmente que já havia tanta força económica e social que se tornava difícil manter essa integração plena na freguesia de Santiago e começam a surgir movimentos locais ligados também a algumas movimentações políticas por exemplo republicanistas anticlericais portanto alguns movimentos locais que seguem o padrão que está praticamente definido para estas coisas em muito lado a exigência de um cemitério local para que os nossos mortos não sejam enterrados noutra terra e sejam enterrados na sua terra o reforço mesmo apesar desse sentimento anticlerical o reforço da paróquia religiosa que aliás tinha uma capela enfim uma igreja com o horário de Santo António desde o século XVIII desde meados do século XVIII uma capela setecentista que foi demolida nos anos 60 há algumas décadas e portanto houve ali um reforço da criação de uma paróquia já com alguma força e a paróquia de Riacho a paróquia de Santo António de Riacho até precedeu a instituição da freguesia civil foi criada em 1920 e a freguesia só conseguiu ser em 23 mas portanto isto são tudo movimentos que estão muito documentados em muitas outras povoações pelo país fora embora em cada uma delas haja uma tentativa de seguir quase a pauta folclorista que é de dizer não há terra como esta isto aqui é qualquer coisa de único nem mais lado nenhum se passa como aqui se passa embora depois se perceba que desde as letras folclóricas até estes movimentos independentistas civilistas seguem praticamente todos o mesmo percurso e a mesma pauta em tantos outros sítios aqui em Riacho isso foi reforçado a certa altura pela criação de um jornal local o Riachense em 1908 e que logo nessa altura assumiu perfeitamente que a criação a fundação deste jornal assumiu perfeitamente que pretendia ser um veículo para essa reivindicação da criação de uma freguesia autónoma da freguesia de Riacho e portanto muito do conteúdo e muitos dos textos que este jornal pôs em evidência iam nesse sentido de reforçar a importância local de dar força às reivindicações e uma das coisas que explicitamente ali se defendia era que as várias festas que se realizavam ao longo do ano essencialmente festas religiosas no calendário mariano de cultos mais ou menos locais a festa de Santo António já que era o oráquio da paróquia mas havia duas festas a festa da Bento do Gado a festa de São Silvestre portanto o oráquio local o protetor dos campos dos animais e dos labradores e uma festa do culto local que falarei mais à frente o culto do Menino de Deus que se deviam juntar em vez como ali diz de se andar a esbanjar vinheiros e recursos em festas depois não tinham a importância que poderiam ter mais valia juntá-las até porque eram próximas a festa do Menino de Deus era celebrada era e é celebrada por ocasião do Corpo de Deus e portanto sempre ali entre finais de maio segunda quinzena de maio até aos princípios de junho e a festa do São Silvestre exatamente também nos finais de maio e princípios de junho portanto sendo elas tão próximas às vezes com uma semana de diferença sendo feitas muitas vezes pelas mesmas pessoas com o mesmo tipo de manifestações etc mais valia juntarem-se uma festa de maior aparato uma festa mais importante para mostrar a toda a gente internamente e à volta sobretudo a Torres Novas a importância que Riacho tinha como povoação para justificar ainda mais a reivindicação que era feita nessa altura e depois em 1919 no ano seguinte terá havido mesmo uma resposta a essa uma aceitação a esse réplico lançado em 1918 porque há ali uma congratulação de de facto se celebrarem conjuntamente embora com os oráculos autónomos o São Silvestre e o Menino Deus para ir até a Torres Novas numa parada agrícola mais importante mais ostensiva mais subituária para mostrar a força que a terra tinha e portanto esta celebração pontual e esta tradição local não estava fora das possibilidades de ser instrumentalizada de ser mobilizada para fins que tinham muito mais a ver com objetivos ali muito concretos de afirmação local do que propriamente a continuidade da celebração de um culto religioso ou de uma devoção local que ali houvesse esta festa durou até com uma com uma celebração regular tanto quanto se está documentado documentos por exemplo da paróquia até aos anos 30 até ao início dos anos 30 do século passado portanto praticamente da mesma altura sempre ali entre os finais de maio e princípios de junho com uma duração e um programa também mais ou menos sempre comum um fim de semana geralmente em que havia a profissão religiosa a que se associava uma kermesse um baile um divertimento taurumáquico qualquer uma picaria uma largada de toros e portanto esta era a forma tradicional de fazer essa festa e portanto isso foi continuando a ser feito até 32 33 isso está documentado e depois começou até na imprensa local não já o Riachense o Riachense este jornal durou dois anos três dois anos e meio sensivelmente mas na imprensa local lá se vai dando conta e vai-se dizendo que a festa está a perder brilho já não tem grande força provavelmente não terá sido indiferente a primeira guerra mundial as dificuldades económicas que o país atravessou algumas mudanças mesmo locais de caráter político já estamos a falar dos anos no início dos anos 30 etc e a festa a partir de certa altura tem ali uma primeira interrupção de dois ou três anos três, quatro anos nos anos 30 até ser voltada a realizar a realizar-se em 37 numa ocasião muito especial já não se realizava há três ou quatro anos e em 37 há a inauguração da luz elétrica em Riach e aí entende-se que é razão suficiente para fazer uma grande festa e o recurso que está disponível o recurso cultural e o recurso social que está disponível para fazer essa celebração da luz elétrica é a festa da benção do gado objetivamente há ali uma organização para que se faça a festa para que se mostre aquilo que nós somos enquanto comunidade rica dinâmica festiva agora para celebrar não a própria festa não o próprio culto tinha sido interrompido mas esta benfeitoria esta novidade que é a luz elétrica e a a casa do povo e a inauguração da casa do povo e portanto a festa é feita pela última vez neste primeiro ciclo apesar de já ter tido aquela pequena interrupção em 1937 já objetivamente com uma intenção de celebrar qualquer coisa que lhe é exterior que é exterior a este culto que é exterior à continuidade tradicional da festa mas ainda com uma memória muito fresca com uma memória muito recente das pessoas de como é que se fazia o que é que era mobilizado mas agora já para festejar esse acontecimento e para outra vez e para agora aí já com uma interrupção bastante prolongada tão prolongada que em 1953 portanto muitos anos depois quase 20 anos depois se vai dizer que é preciso voltar a fazer a festa aquilo que Riachos é o seu sentimento usando toda aquela retórica da altura do sentimento popular da nossa essência da nossa tradição todas essas retóricas são ali escritas explicitamente é preciso retomar a festa agora explicitamente dita para que não se perca a tradição já tinha passado muito tempo já havia muita gente que já teria falecido outra que já tinha chegado à idade adulta e que já não tinha uma continuidade direta com a festa portanto era a altura de ressuscitar a festa da benção do gado portanto o nome continua a ser esse a referência continua a ser essa havia na altura algumas outras festas de Nossa Senhora do Rosário do Santo António mas eram festas essencialmente de caráter religioso com uma abrangência relativamente pequena dentro da comunidade e circunscrita pelo menos só a esses domínios mais devocionais portanto é a festa da benção do gado que volta agora a pretexto de nada que não seja precisamente o não deixar a festa ficar soterrada na poeira dos tempos portanto parece-me que uma ilustração mais óbvia daquilo que é a invenção de uma tradição será difícil de encontrar do que esta quer dizer se temos que fazer a festa para que a tradição se mantenha a festa já só é justificada em nome da sua própria tradição e não em nome da sua continuidade do seu culto do seu sentido agregador mas para que a festa não morra para que a festa não pare tem que se voltar a fazer esta festa nesta altura esta festa de 53 e este jornal que aqui está é um número especial quando disse o Riachense durou até o início de 1910 e aqui para celebrar e para sustentar a mobilização desta festa é retomado outra vez o título há um número único este número é um número especial da festa da benção do gado feito só para isto só para ter cá os textos de alguma elite da terra alguma elite local ligada ainda a alguns proprietários de Riachos não é uma terra apesar de viver apesar de se situar junto à Golguém nos campos da Golguém não é uma terra de grande propriedade agrícola não é uma terra de grandes fortunas assentes também na agricultura mas as elites locais assentam ou convergem para essa legitimação na economia agrícola e nessas matrizes agrárias ou são ainda as quintas algumas quintas apesar de tudo mais ricas e com mais com mais aparato e com mais capacidade de produção até porque abrangem os terrenos mais férteis mais produtivos portanto com mais capacidade de gerar valor económico ou convergem para ele porque muitas vezes quando são quando há algum prestígio social que é agrangeado noutras esferas que não a agricultura ou a economia agrária por exemplo médico advogado militar e acho que também fica muito próximo de algumas áreas que tiveram durante alguns anos torres novas em trocamento tomar alguma importância como como militares e portanto alguns militares alguns oficiais incapazes por se fixar ali acabam por convergir para a agricultura a exploração agrícola até como forma de se legitimarem localmente portanto adquirem terras ou casam com por exemplo herdeiras locais de terras casas relvas ou de outras casas ali vizinhas e portanto continua a haver aí essa matriz mas já é essa elite local que assume esta realização da festa da benção do gado neste ano de 53 já há uma uma personagem até muito particular neste processo que é o António Chora Barroso que é o autor da primeira monografia feita em Riacho neste ano precisamente em 53 foi professor de uma forma que nos pudesse ser mais reconhecível era o pai do Pedro Barroso do cantor Pedro Barroso e é atualmente patrono da escola local a escola básica terceiro ciclo António Chora Barroso e é um dos autores desta festa com outros também membros dessa elite local e portanto em 53 a festa é retomada e é uma realização única mais uma vez é feita e para de novo ali durante muitos anos e só volta a ser realizada em 1966 esta irregularidade não é justificada por coisa nenhuma mas é mas fortalece a ideologia bairista local o discurso que é feito em alguns dos textos que na altura também são publicados em 1966 volta a sair o número especial do Riachense também como este para ajudar a realização da festa e outros textos que na altura são publicados e alguns testemunhos que ainda foi possível recolher pessoas dessa altura e o discurso é basicamente o de que a festa volta a fazer-se quando as pessoas em Riachos sentem a vontade de a fazer sentem a necessidade dessa festa sentem que já volta a ser tempo da nossa tradição voltar a ser celebrada voltar a ser manifestada portanto há aqui um discurso em redondo que justifica a própria realização da festa com estes saltos temporais com estas interrupções que dá ainda mais força à sua realização porque é vito que é quando nós sentimos que é tempo de voltar a fazer a festa portanto há uma nítida interrupção com cultos com tradições conceptodinárias com uma localização da festa em determinado grupo social dos agricultores ou dos camponeses de algo que for é mesmo uma mobilização ad hoc que é feita quando se acha que se volta a necessitar de fazer uma afirmação local de mostrar a festa como achamos que ela deve ser mostrada para que a tradição não se perca e a festa volta a ser realizada em 66 simplesmente em 66 há uma situação muito particular e esta construção de uma tradição em Riacho tem um aspecto aqui que é particularmente interessante na minha perspectiva para esta ideia da reinvenção de uma tradição que passam a convergir para a festa da benção do gado três cultos perfeitamente autónomos perfeitamente distintos mas que têm na festa da benção do gado o veículo ótimo para a sua manifestação como disse a festa era tradicionalmente e continua a ser dedicada tem o que tem como orágua é dedicada ao som silvestre patrono dos animais dos cantos e dos labradores que é um culto que praticamente se resume a esta tem a sua única manifestação praticamente na realização desta festa não é não tem propriamente uma expressão cultual local muito significativa muito exuberante a própria imagem que ali deixem-me aqui ver se se consegue assinalar ver se o cursor do vê se então com o cursor a imagem do 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 são silvestre é esta pequena imagem que vai aqui neste andor levado aqui por alguns boieiros locais portanto uma pequena imagem do bispo são silvestre e é e continua a ser essa a matriz da festa da benção do gado mas há em riachos um culto muito mais importante que é o do senhor jesus dos labradores que é este cristo crucificado que está aqui em cima desta carrinha em 1966 desculpem já estou aqui a adiantar em 1966 que pela primeira vez se incorpora no cortejo da festa da benção do gado o que é que isto quer dizer pela primeira vez é que então fazendo aqui um breve parênteses para não ficar perdido no éter tem-se por respeito que raio que eu estou a falar o senhor jesus dos labradores é esta imagem que também não tem não sabe exatamente qual é a sua origem já teve tantos restauros e tantas intervenções que já se perdeu quase a possibilidade de perceber os primeiros estudos que foram feitos metiam talvez para o século 16 não sabe muito bem mas há uma lenda local que é o doachamento desta imagem enterrada nos campos de riachos e a lenda diz também é uma lenda que não é única aqui mas que aqui é particularmente exacerbada a de que ao andarem a lavrar naqueles campos com bois de trabalho os bois a certa altura usavam-se a avançar ajoelhavam na tradição mais geográfica como esta veste é contada ajoelhavam em determinado local não avançavam porque provavelmente o arado terá ficado preso na tampa de pedra de uma de uma imagem que terá sido enterrada em determinada altura mas perante aquela recusa dos animais dos labradores foram ver o que é que se passava trabalhavam com ele e encontraram o Senhor Jesus este Senhor Jesus uma imagem de Cristo crucificado que imediatamente foi tida por Milagrosa e que é a lenda fundacional de Riacho na tradição local é aqui que é a origem de Riacho porque passou a justificar o assentamento a permanência a continuidade das pessoas neste local nestes terrenos nestes campos que acabavam por ficar sagrados sacralizados pela presença desta imagem no entanto nesta altura não havia sequer capela ali naquela zona nos casais de Riachos e portanto segundo a lenda os seus achadores levaram a imagem para a igreja de Santiago em Torres Novas onde portanto a freguesia e a paróquia a que pertenciam e desde aí a imagem ficou na igreja de Santiago em Torres Novas onde ainda hoje permanece numa situação também muito curiosa porque embora seja reivindicada pelos lavradores de Riachos por uma sociedade que tem as suas fundamentações nas mútuas de lavradores medievais a sociedade dos singeleiros e são eles que têm algumas prerrogativas sobre a imagem mas a imagem reside está depositada na igreja de Santiago em Torres Novas mas a sua propriedade é da misericórdia de Torres Novas portanto há aqui um imbróglio que ao longo também destes séculos já gerou vários conflitos e várias situações complicadas mas enfim não é isso agora que aqui me traz e que é uma imagem tida por milagrosa durante tem ainda hoje algum culto obviamente já um culto residual mas até a meados do século XX o culto fortíssimo de imagem milagrosa a que se pediam intervenções divinas para os mais variados problemas pessoais que as pessoas passavam e portanto era uma imagem era e é ainda uma imagem geradora de algumas receitas portanto há muitas esmolas muitas ofertas feitas a esta imagem mas sobretudo e aqui é o que nos interessa mais é uma imagem que é entendida como aquela que pode intervir em casos de calamidades no mundo agrícola casos de secas prolongadas cheias de pragas de doenças de animais é esta imagem do Senhor Jesus que é invocada para livrar os campos de riachos e dos campos em volta mas particularmente os campos de riachos dessa calamidade que o está a assolar com uma ritualização e a última a última procissão a pedir chuvas foi feita ainda no início dos anos 70 do século passado portanto há várias destas procissões documentadas ao longo do século XX a última foi ainda no início dos anos 70 uma estilhagem ali prolongada e que justificou que se voltasse a dizer temos que pedir ao Senhor Jesus para nos valer para fazer chover há aqui uma ritualização neste pedido que favorece que o milagre acaba por acontecer porque há primeiro a celebração de uma novena depois há um pedido de intercessão a Nossa Senhora para que ela vá junto do seu filho fazer esse pedido transmitem este pedido que os seus fiéis devotos estão necessitados pois há uma formalização desse processo que é uma coisa muito curiosa que são os tais lavradores da Riacha a tal sociedade dos singeleiros riachenses a única que pode formalizar depois este pedido escreve uma carta que entrega a fazer o pedido que entrega a imagem de Nossa Senhora que vai depois em procissão até à Igreja de Santiago entregar esse pedido ao seu filho ao Senhor Jesus e tudo isto demora várias semanas e na maior parte das vezes é o tempo suficiente para acabar pelo menos para haver alguns chuviscos e portanto o milagre confirmar esta devoção e o caráter milagroso da imagem do Senhor Jesus mas recordo é esta imagem que está associada muito diretamente aos lavradores de ascensos através dessa sociedade dos singeleiros através dessa atual descendente dessa mútua de aval agrícola para fazer funcionar este milagre simplesmente a imagem nunca tinha vindo ao Riacho desde esses tempos remotos em que foi descoberta e já em 53 e depois em 66 que são praticamente as mesmas pessoas algumas delas já com algum peso acrescido no concelho porque um deles até era já em 66 o presidente da câmara de Torres Novas que vão junto da misericórdia de Torres Novas insistir para que a imagem venha a Riachos por ocasião da festa da Besson do Gado e em 66 então pela primeira vez a imagem é cedida e incorpora-se no corteiro da festa da Besson do Gado de tal maneira com tanta força que hoje isso já não é possível de sustentar com a circulação da informação e com o acesso à documentação que hoje há mas até o início dos anos 90 haver muita gente que estaria disposta a jurar que sempre foi assim que isso foi feito mesmo tendo vivido essa primeira ocasião que isto aconteceu em 66 e outros vão ter vivido apesar de tudo nos anos 90 já que eu tenho passado muitos anos desde essa ocasião de 66 mas o que era voz corrente era que sim sempre foi assim a imagem sempre veio a Riachos foi só em 66 que o veio pela primeira vez em 53 essa tentativa foi durada em 66 conseguiu-se e a partir daí passou a fazer parte integrante da festa da Besson do Gado contando da força que praticamente se sobrepôs ao São Silvestre e ao culto do São Silvestre é a festa da Besson do Gado tem como Orágua São Silvestre mas é de facto a festa do Senhor Jesus dos Labradores é que ali prevalece e qual é o terceiro culto é este culto que aqui está a confraria do Menino Deus com esta pequena imagem de uma criança que é o Menino Deus portanto de Cristo em criança do Menino Jesus em criança que já teve várias interpretações inclusive cripto-judaicas porque o que ele ainda diz é que a confraria esta confraria do Menino Deus que só há muito pouco tempo só já neste século é que foi reconhecida pela Igreja portanto era uma confraria que era perfeitamente autónoma das celebrações paroquiais e da intervenção paroquial que ainda reforçava mais essa interpretação cripto-judaica e que de alguma maneira assenta nesta ideia de que os achadores do Cristo Crucificado entregaram portanto recusaram simbolicamente permanecer e ficar com o Cristo Crucificado portanto com o Cristo vivo com o Cristo morto com o Cristo dos católicos dos cristãos melhor dizendo com o Cristo dos cristãos entregaram-no e receberam em troca um Deus que há de vir um Menino Deus uma criança divina ou seja uma criança que se há de manifestar futuramente em toda a sua divindade portanto reforçando essa ideia de qualquer maneira localmente não é essa interpretação cripto-judaica que prevalece é a ideia de que o Menino Deus é um testemunho foi uma espécie de agradecimento dado as imagens não têm nada a ver uma com a outra em termos de época da sua feitura etc dos seus cultos aqui fora mas isso é irrelevante para a força deste culto e desta devoção e é uma uma imagem que é exclusiva de um grupo de dez famílias que tradicionalmente são entendidas como sendo as dez famílias originais portanto os dez lavradores que encontraram na altura o Cristo crucificado o Senhor Jesus dos lavradores e portanto ficaram entre eles unidos por esse por esse pacto sagrado de serem os achadores da imagem e trocam entre si portanto esta imagem de Deus fica um ano em casa de cada um dos irmãos e depois há uma procissão no corpo de Deus em que a imagem é levada da casa em que está para a casa do irmão onde ela vai ficar no ano seguinte claro que já houve ao longo das décadas e dos séculos há algumas alterações na constituição destas famílias há algumas disputas pela tomada de posição nessa confraria mas ainda muitas destas famílias de facto é possível documentar algumas gerações sucessivas em que fazem parte desta mesma confraria portanto até ao início deste século esta imagem não ia sequer à igreja esta procissão apenas circulava entre as casas dos confrados entre as casas dos irmãos do menino de Deus e o culto era só deles faziam a festa entre si entre as famílias e portanto em circuito fechado só modernamente é que a igreja já conseguiu então e a imagem hoje integra-se perfeitamente nas procissões nas poucas procissões que são feitas em Riacho as procissões católicas que são lá feitas nos andores uma das imagens já é do menino de Deus portanto houve uma alteração completa 180 graus não ia sequer à igreja não ia sequer não entrar sequer na igreja nem o parco ter qualquer jurisdição sobre este culto e sobre esta imagem a passar a fazer parte integrante do desfile de andores que hoje integram as procissões católicas locais e temos aqui neste canto superior direito quase que uma súmula disto tudo que é na festa da benção do gado a imagem do senhor Jesus dos nombradores a ser levada pelos confrados do menino de Deus portanto há aqui uma convergência absoluta nesta festa esta é uma imagem da festa de 2004 se a Mórimo não falha em que tudo já está ali a convergir enfim para não se não não chega a falar do patrimônio cultural e material daqui a pouco sou expulso do ETA se continuar a restar isto que apenas algumas das N representações em azulejos em pinturas nas paredes nos cafés nos automóveis e ali a capa de Riach Terra do Ribatejo como com muita força lhe chamou à primeira monografia local o António Jorra Barroso quando a escreveu em 53 e temos ali uma representação do que é atualmente o modo como a imagem a imagem só vai a Riach por três dias então há uma procissão da vinda da imagem de Torres Novas até Riachos depois permanecem em Riachos e depois é devolvida vem no sexta-feira depois está sábado e domingo e na segunda-feira é devolvida a Santiago com uma outra procissão de despedida portanto acabou por se formalizar assim desta maneira esta vinda da imagem a Riachos esta festa tem tanta força localmente que mobiliza praticamente toda a gente de Riachos das mais diversas maneiras toda a gente se envolve mesmo atualmente em que tudo aquilo se prolonga e se desdobra por não sei quantos dias com o mais variado tipo de atividades até quando ela se celebrava de uma forma mais concentrada no fim de semana ou pouco mais mas em qualquer das situações há uma mobilização de todas as pessoas quer participar nos atos formais do programa da festa as profissões das celebrações litúrgicas os momentos mais mais formais das autoridades locais etc até as coisas mais informais de reuniões de festas que são organizadas de rua a rua como cada um dos moradores entende que se deve fazer a decoração das ruas à incorporação aqui esta incorporação de imagem trivial de Riachense tenho aqui a capa de um livro um bocado nabo às vezes a carregar aqui sem querer a capa de um livro recentemente editado já apresentado já este ano o princípio deste ano o vestidos para a festa de um fotógrafo local o Joaquim Eduardo Madeira que fotografou a maneira como nas últimas celebrações da festa pelo menos desde os anos 2000 sensivelmente as pessoas elas próprias espontaneamente se vestem à antiga ou seja se vestem segundo um modelo que está perfeitamente instituído em muitas fotografias dos anos 30 40 50 e depois particularmente demonstrado no rancho folclórico local do que é que é o vestir à antiga e muita gente independentemente de participar ou não em desfiles ou em alguns outros atos anda na rua assim muitas vezes em família estão a assistir aos espetáculos estão a conviver com os amigos vestidos à antiga para fazerem parte da festa portanto há uma participação alargada das pessoas nesta festa uma dessas participações é a decoração das ruas sobretudo desde é uma uma prática relativamente mais recente desde talvez já agora há pouco creio que não disse depois de 66 a festa celebrou-se em 73 depois em 85 depois em 93 depois em 2000 e só em 2000 é que foi modernizada digamos foi constituída formalmente uma associação dentro da sociedade dos singeleiros uma associação cultural benção do gado ficou responsável por fazer a festa nesse ano e de a passar a fazer quatro em quatro anos como tem acontecido até agora portanto passou a haver finalmente uma entidade formalmente constituída para a realização da festa da abenção do gado até aí eram comissões ad hoc até 2000 eram comissões ad hoc que se juntavam geralmente com as mesmas pessoas ou o mesmo grupo de pessoas que o fazia mas era uma organização ad hoc que se juntava para fazer a festa e só a partir de 2000 é que passou a ser assim e também só a partir de 93 é que passou a haver uma mobilização maior na decoração das ruas como o programa se passou a alargar mais e ocupar mais locais na terra e a durar mais dias e a atrair mais gente imigrantes familiares amigos turistas etc então também passou a haver um impulso maior para decorar as ruas e esta decoração das ruas tem alguns aspectos muito particulares há uma uma componente muito comum a deste efeito com florões com madeirolas com panes coloridos etc mas em Riach sobretudo desde 2000 passou a haver aqui neste canto direito uma coisa que não sei se vai ter muito mais duração porque as condições atuais já não o favorecem muito que isto se faça pelas piores razões que são fáceis de desenhar mas desde essa altura passou a haver uma mobilização de restos que as pessoas tinham em suas casas de instrumentos agrícolas de alfaias de alfaias domésticas de cozinhas de trajes etc que ficavam expostas na rua em frente das casas em que cada pessoa o queria pôr à sua maneira como lhe apetecia espontaneamente e como entendia que era a melhor maneira de mostrar essa sua ligação a um passado por reascença a um passado local e estavam expostas durante uma semana ali ao ar livre nesta última edição que foi agora em 2022 já houve alguns relatos de algumas vandalizações de alguns roubos e portanto não sei se isto vai continuar a ser feito desta maneira mas até agora até agora em 2022 continuava a ser feito isto nestas primeiras décadas deste século continuava a ser feito isto quem fosse a reage para a altura desta menção do gado encontrava uma grande parte das ruas com muitos quadros destas reconstituições mais ou menos fantasiosas a escola à antiga a cozinha à antiga uma simulação de trabalhos agrícolas com as peças que as próprias pessoas tinham em casa e que punham na rua e que ali ficava a enfeitar as ruas e a enfeitar a sua casa a sua frontaria durante este tempo todo uma das formas de decorar estas ruas que então é isto que nos traz finalmente chegando aqui às pinturas murais foi em 2012 um grupo de moradores de um dos bairros de Riacho que já tinha caprichado anteriormente nas edições anteriores na decoração das ruas uma da sempre com alguma surpresa usando um bocadinho aquele modelo que passou a ser mais conhecido das festas de Campo Maior de outras festas que ganharam mais notoriedade pública e de haver algum segredo do que é que se estava a preparar nos meses anteriores para depois só na véspera ser mostrado e causar espanto ali tinham feito por exemplo um grande tinham tido um grande êxito nisso ao terem plantado girassóis em vasos que esconderam em casa e só na noite do início do programa das festas é que as foram colocar nas ruas e na manhã seguinte as pessoas que foram passaram por ali acordaram com aquelas ruas cheias de girassóis foi um grande sucesso local e portanto achavam o que é que vamos fazer este ano o que é que não vamos fazer e em 2012 mobilizaram-se para pintar muitas fachadas aqui já não pode ser de surpresa porque isto demorou muitas semanas a ser feito ali à vista de todos mas foi uma mobilização de muitas de mais de 20 moradores e amigos ali ligados a um sobretudo a uma associação local que está ligada ao Museu Agrícola de Riachos que é o Núcleo de Artes de Riachos o NAR que tem algumas oficinas de pintura e de expressão plástica etc e que mobilizou portanto muitos moradores com muito uns que era a primeira vez que experimentavam pintar outros já tinham frequentado essas oficinas de expressão plástica uns com caráter mais naif outros que já tinham tido alguma preparação aliás tinham sido por exemplo desenhadores nas oficinas da CP etc e portanto com mais capacidade de representação plástica mas por todos os efeitos juntaram-se 20 e tal pessoas e durante várias semanas nos seus tempos livres ao fim de semana aos fins de tarde etc foram decorando uma série de muros e de paredes ali naquelas ruas naquelas ruas daquele bairro essencialmente portanto ficou concentrado numa pequena parte de Riachos mas mesmo assim foram várias dezenas de representações do Riachos antigo ou daquilo que na cabeça e nas ideias de quem o fez e de quem por ali passava representavam o Riachos antigo os modelos são muitas vezes foram muitas vezes buscados em fotografias conhecidas existentes circuladas há livros sobre fotografias antigas em Riachos que toda a gente tem e ou que estão a decorar nos cafés e as coletividades locais etc portanto muitas destas fotografias muitas destas pinturas basearam-se em fotografias daí mas quando não havia fotografias dessas não havia problema ia à net buscar imagens e isto foi explicitamente dito por muitos deles em entrevistas que fizemos muitos deles disseram bom era um fotografia que eu encontrei bem isto não era daqui mas aqui também se fazia assim e lá uma panha de azeitona ou uma chinchada à fruta ou miúdos a brincar etc eram suficientemente similares àquilo que era a ideia constituída do que era uma vivência rural antiga para poderem ser representados aqui nestas nestas imagens muitas delas representavam também alguns episódios locais por exemplo alguns dos principais bailarinos do rancho do fandango local de lendas e tradições locais etc etc portanto foi um grande êxito esta decoração destas pinturas simplesmente isto foi feito a ser pensado para a decoração daquelas fachadas na festa de 2012 e ainda por cima a preparação e o conhecimento técnico de quem o fez era relativamente incipiente portanto não houve propriamente uma preparação dos suportes para estas pinturas houve por vezes apenas uma caiação ou uma pintura branca para regularizar uma superfície ou para tornar mais fácil depois o desenhar e o pintar lá aquilo que se queria pintar as tintas que foram utilizadas não eram as tintas propriamente mais adequadas para a sua preservação à intempéria ao ar livre ao natural desgaste de pinturas que estavam na rua etc etc e portanto muito rapidamente ao fim de um dois anos muitas destas pinturas começaram a descascar começaram a ser a cair porque também batia-se lá com alguma coisa ou uma pedra ou um carro ou alguma coisa assim então começaram-se a degradar muito rapidamente isto levou a que em 2016 houvesse um reforço dessas pinturas não só houve uma nova campanha de pinturas agora já alargada a outros locais da terra e já muitas vezes por encomendas específicas que eram feitas então porque é que não se pinta aqui a cara do principal doador do museu agrícola e que é uma personagem tão conhecida e tão prestigiada na terra falecida já há alguns anos e portanto faz-se o retrato dessa pessoa na fechada do edifício do museu agrícola então e porque é que não se faz aqui também de outra pessoa que foi tão conhecida e também se faz o retrato dessa pessoa então porque é que não se homenageia o Rancho Oclórico portanto nome deu à terra e portanto junto da Casa do Povo que é a sede do Rancho Oclórico há uma parede imensa com uma representação dos principais componentes desse Rancho dos anos 60 70 e 80 conhecíveis perfeitamente pelos locais etc mas houve também um reforço uma retocagem uma repintura muitas das pinturas que estavam ali em queda e isto levou a que surgisse um tal projeto Murarte um projeto destinado à possível preservação à possível salvaguarda destas pinturas uma iniciativa de um grupo de investigadores do Instituto Politécnico de Tomar que se propôs documentar numa perspectiva de conservação colaborativa estas pinturas muitas delas já de facto num estado muito fraco de conservação com o que é esta perspectiva da conservação colaborativa o texto que depois aqui está que poderão depois ler se assim entenderem explica bastante isso que foi em vez de ter uma intervenção meramente técnica de consolidação das camadas pictóricas ou de algumas técnicas de preservação das pinturas expostas ao ar livre etc entendeu-se que se devia investir na reconstituição do contexto das próprias pinturas como é que tinham sido feitas o que é que pretendiam as pessoas que as faziam o que é que achavam que justificava a sua preservação ou a sua alteração até a sua eliminação eventual e portanto trabalharam diretamente com os próprios pintores e com uma parte da comunidade por exemplo com as pessoas do Museu Agrícola e do Neste Mar que eu faço parte etc para tentar perceber melhor o que é que justificaria e como é que deveria ser feita uma preservação destas pinturas isto trouxe uma perspectiva nova a esta apreciação das pinturas e até aí elas eram apreciadas essencialmente pelo efeito conjunto que tinham pelo inédito daquela iniciativa pelo efeito cénico que tinham provocado ali na terra agora passaram a ser entendidas como de facto um recurso patrimonial local e estamos a chegar portanto à questão do património do património imaterial ou seja isto é realmente qualquer coisa que se calhar até justifica que seja preservado tinha um caráter efêmero tinha um caráter perfeitamente objetivado na decoração daquelas paredes por ocasião da festa afinal é um recurso que a comunidade pode ter é uma afirmação local de vitalidade de criatividade de importância nas suas dimensões artísticas e culturais é qualquer coisa que justifica que alguém de fora que alguns técnicos se interessem portanto há aqui uma nova perspectiva sobre as pinturas que em grande parte é provocada por esta intervenção exógena por esta intervenção externa destes técnicos que vêm do Politécnico de Tomar alguns com ligações locais mas para todos os efeitos numa entidade externa que vem ali dizer convém a perceber afinal o valor que isto tem como é que podíamos tratar dele o que é que justificava que aqui se fizesse e isso vai dar uma força ainda maior às pessoas que estiveram envolvidas e à justificação para a ligação entre as pinturas o pretexto que elas tiveram para serem realizadas a festa da benção do gado e portanto a ideia desta patrimonialização de qualquer coisa que começou apenas como um ato social corrente sem nenhuma reflexão histórica porque nem sequer havia tempo para o fazer que tinham acabado de ser produzidas há pouco tempo sem nenhuma reflexão teórica porque era apenas a explanação de uma perspectiva que se tinha sobre o que é que era o riacho antigo que aquilo interessava etc ganhou estes novos contornos que aqui foram trazidos provocando uma série de questões que até aí se calhar não tinham sido pensados por exemplo isto provocou reações muito diretas dos próprios autores das pinturas que questionaram mas quem estão vocês para agora virem aqui dizer que esta pintura vale mais que a outra ou que este não é que eles o tivessem dito anteciparam muitos destes autores foi essas possíveis questões ou que esta perspectiva devia ser melhorada agora já que sai de retocar então melhora-se aqui este rosto ou esta perspectiva em profundidade etc mas eu tenho lá o meu nome portanto se isto for para remexer tenho que ser eu vocês quanto muito dizem-me o que é que tenho que fazer mas faço eu porque tenho lá o meu nome estou lá o autor muitas destas pinturas se não todas estão mesmo assinadas têm mesmo lá o nome a rúbrica as iniciais de quem os fez e de que se recusa a abdicar desse seu direito de autoria veio trazer muito mais tensões locais se até aqui se achava com algum agrado ou no mínimo com alguma bonomia que aquelas pinturas ali estivessem ali permanecessem começaram a surgir questões como então mas se isto afinal é para continuar e afinal há aqui uma evolução dessas pinturas há ali coisas que estão mal feitas ou porque é que não se fez antes esta representação em vez daquela porque é que por exemplo há exclusivamente uma representação do riacho ruralista que está longe de corresponder à própria história de riacho que teve também indústrias teve e ainda tem enfim agora já residuais mas durante os anos 60 e 70 teve também várias indústrias não só transformação de produtos agrícolas de conservas de tomate de pimentão de destilarias de figo etc mas metalúrgicas uma grande empresa de camionagem e distribuição de pescado etc a própria CP que trouxe para ali muita gente e tem uma estação em riacho está completamente ausente destas representações está lá o rancho clórico mas não está o clube desportivo que não tem nada a ver com essas raízes agrárias rurais etc portanto o que é que é aqui afinal representado e o que é que não é representado o que é que é ocultado pela sua não representação portanto houve uma série de tensões locais que emergiram por causa deste processo depois colocou-se esta questão da intervenção externa a legitimidade então agora de virem aqui intervir e isso também tem a ver com a festa da pessoa do gado porque a própria imagem do senhor Júlio dos Lavradores aquela escultura aquela escultura tem que dar mais quieto com as mãos com as mãos atrás das costas aquela escultura teve uma intervenção de restauro absolutamente desastrosa há poucos anos que causou bastante celeuma local quando foi apresentada e os seus proprietários a tal misericórdia de Torres Novas como aqui está a imagem restaurada e as pessoas olharam para aquilo e praticamente nem sequer reconheciam a imagem de tal maneira que tinha sido retocada e feita etc creio que num chanteiro em Braga não sei por que critério mas também colocou aqui agora esta intervenção agora como é que é vem agora também outros aqui restaurar isto mas vêm fazer o quê à sua maneira à maneira deles aquilo como está e não somos nós que devemos fazer isso e a própria preservação do efémero aquilo que tinha uma intenção instrumental servia para decorar aquelas paredes naqueles atos agora é para ser preservada até quando o investimento é que vai ser feito na sua preservação é para durar mais alguns anos apenas para a sua consolidação agora por mais alguns anos ou é para ficar até sabe-se lá quando para os vindouros agora como qualquer coisa que passou a ser aqui um testemunho pictórico aqui desta questão e a questão óbvia da materialidade e do património imaterial aquelas pinturas são obviamente tem o suporte material estão lá tem tinta tem a parede que as suporta etc mas o seu significado o seu valor a justificação para a sua existência é estritamente da ordem do imaterial portanto não faz qualquer sentido esta discussão da separação entre o material e o imaterial ainda por cima isto veio ao mesmo tempo que um bocadinho a reboque daquilo que a comunicação social e outros exemplos têm trazido da tentativa de inscrever a festa da abenção do gado a própria festa da abenção do gado no inventário nacional do património cultural e material houve uma tentativa relativamente ingénua há alguns anos atrás em que os organizadores da festa nesse ano em 2008 se não estou enganado escreveram para o Instituto de Património dizendo ah temos aqui uma festa que é muito bonita que é qualquer coisa única no país e no mundo e que achamos que se justifica que seja património cultural e material portanto solicitamos que vocês assim a consagrem obviamente parou aí portanto não seguia nenhuma da tramitação nem da constituição do dossier de candidatura à inscrição portanto esbarrou aí mas a intenção não acabou e há agora uma espécie de uma encomenda feita ao museu local ao museu agrícola de Riach então para fazer isto de uma forma mais consistente para a elaboração do dossier que permita que a festa de abençoa do gato seja mais uma celebração de uma manifestação do património cultural e material consagrada na sua inscrição no inventário do património cultural e material e portanto isto veio cruzar-se com isto e veio reforçar-se há uma espécie de um reforço mútuo de uma intenção e da outra nessa tentativa de constituir ao fim e ao cabo um recurso local da comunidade aquela ideia de que o património cultural e material é ou tornou-se pelo menos o recurso possível a muitas comunidades de franja a muitas comunidades que estão ao fim e ao cabo fora daquilo que são os contextos os instrumentos a centralidade do discurso sobre o património como a possibilidade de passarem a ter também uma intervenção e uma manifestação a esse nível e portanto deixava aqui só mais estas ideias aqui também muito nada de novo fui buscar agora aqui algumas citações do recente livro da Maria Caradinha da Silva sobre o património enfim que faz ali uma síntese de muitas das questões que são aqui colocadas relativas ao património cultural e material e aos contextos da sua produção e à maneira como são apropriados e como são instrumentalizados pelas comunidades muitas vezes já a partir de baixo e não como intervenção dirigida e diretiva a partir dos critérios consagrados institucionalmente para a definição do que é património e da maneira como esse património deve ser celebrado ou deve ser circunscrito a determinado tipo de manifestações ou à forma dessas manifestações até muitas das discussões que isso traz do congelamento das manifestações e que são ou começaram por serem muito mais internas à antropologia e que depois se alargaram para todo o vasto campo patrimonialístico que é este do que é que estamos afinal a constituir como património a vida social das comunidades e das pessoas é a tentativa de escolher alguns elementos dessa vida social como sendo passíveis de poderem ser objetivados reificados e portanto mantidos em características que são aquelas que nos interessa mais preservar como sendo mais representativas ou mais documentais ou mais exemplares de algum tipo de discurso ou de algum tipo de situação ou de algum tipo de vivência enfim aquilo que tem sido uma discussão corrente no património que acho que este exemplo da menção do gado e das pinturas morais de menção do gado nos ajuda muito a largar e a continuar essas discussões até aquela que hoje mais recentemente por causa do turismo por causa da formalização destes processos é trazido que é final da intervenção e da tentativa de constituição de patrimónios imateriais quando as suas bases sociais já se erudiram já se transformaram noutra coisa a propósito daquele livro que há pouco vos mostrei dos retratos das fotografias das pessoas em Riachas a participarem na festa vestidos à antiga escrevi um pequeno texto para a introdução quase como uma resposta quando me perguntavam mas o que são fotografias etnográficas e eu respondi nesse texto bom, se isto for etnográfico só se for para etnografar o modo como estas pessoas acham que se devem apresentar na menção do gado e não com metnografia de trajes rurais ou se tal do que for mas também como se apropriaram dele e se transformaram numa forma de expressão pessoal para agora atualmente e na perspetiva atual olharem para esse passado todos de alguma maneira tentamos fugir mas que agora serve perfeitamente para objetivos políticos e cénicos da sua apresentação fico-me por aqui se não estarei a falar muito mais e o que me interessava mesmo se estiverem dispostos a isso ou se acharem que há algum interesse nisso era mesmo discutir algumas destas ideias a propósito deste caso e não de estar aqui a dar conta de ideias já feitas ou que eu entendo que devem ser aquelas que tenho para produzir sobre este caso das pinturas morais e a própria festa da Sola do Gado obrigado portanto fico disponível para a troca de discussão que queiram fazer Obrigado Nuno eu abriam então um espaço de debate quem queira colocar questões se puderes sair do talvez do do melhor de sair não é? É que sim melhor de falar peço-me a sua desculpa está aberto o debate então é lógico que este tema que o Nuno traz aqui é um tema extremamente complexo apesar aparentemente ser um peço-me desculpa que estou-me aqui não posso Daniel tá? desculpa claro eu que trabalho um pouco também nisto nestas questões às vezes do estudo da inventariação de património material e deste risco que temos da pressão das comunidades mas também a pressão dos políticos que de fato a inscrição do grande evento a construção do evento a partir da memória desta memória para dar um lugar dentro do panorama patrimonial de exibição não é que cada um encontra qualquer coisa para se tornar singular e como é que as pessoas se apropriam disto para fazer uma espécie de tal reinvenção que aqui falavas mas o grande risco nós estamos a preservar rituais e práticas onde faltam os tais autores como tu dizias muito bem os autores já não existem e temos que inventar novos atores e por vezes não trabalhamos estes processos de transformação estes processos de interpretação e o que é interessante é ver não tanto a tal famosa autenticidade das suas heranças e dos seus patrimónios mas como é que eles são apropriados transformados e eles significam hoje para as comunidades essa memória do passado essa memória do rural nas pinturas e tudo rural as próprias exibições no exterior da rua toda essa invocação do rural até chegarmos a modelos de expressão pictóricos que apesar de ser contemporâneos e ter pouco tempo tem só dois anos de expressão dois anos de exibição estão quase a centralizar a importância da festa ou seja eles de alguma forma centralizaram e adquiriram uma importância que não tinha que não existia e esvaziaram um pouco o resto do contexto da festa não é que era aquele ritual hoje nem bois existem não é não sei mas ainda há bois aí porque esse é um aspecto já agora só Álvaro se permites Ale irei também falar daquilo que estavas a colocar mas só essa que são dos bois que é em 93 se não me engano já foi preciso andar à procura de bois creio que em Leiria com aqueles grandes bois de trabalho aqueles bois de castanhos grandes porque ali à volta já não havia não só em Riach como já não havia ali à volta depois nas festas seguintes foi preciso fazer a mesma coisa só agora desde 2016 é que passou a haver então pronto então vai-se criar aqui uns bois vão ficar aí portanto e tal há um grupo responsável por ter lá uns bois só de propósito para a festa não servem para mais nada são só mantidos para para poderem desfilar para poderem continuar na grande parada agrícola e a puxar a imagem do senhor Jesus etc naquela coisa mais sumptuária da afirmação dessa ruralidade porque já não havia sequer isso já não havia sequer bois de trabalho nem lá nem ali à volta eram substituídos eu não tenho aqui enfim senão estaríamos aqui enfim vocês não iriam ter paciência para isso nem estaríamos para isso mas eu tinha aqui coisas que continuar a mostrar até a próxima semana porque o que há hoje são o desfile de grandes máquinas agrícolas grandes tratores de enfardadeiras do mais sofisticado que há máquinas gigantes que hoje trabalham lá nas herdades e nas casas agrícolas ali à volta e que são elas que desfilam e são abençoadas à mesma pelo padre é substituir esses bois de trabalho que já não existem ali voltando agora à questão que estavas a levantar eu enfim não posso fazer isto porque faço parte de alguma maneira da própria comunidade e portanto há alguns riscos nisso mas quase que o que já tive tentado foi dizer mas se nós queremos inscrever a festa da pessoa do gado lá no património cultural e material o que devemos inscrever não é a festa propriamente que aquilo que aqui é feito lá a procissão e o culto etc não tem nada que justifique de facto qualquer excepcionalidade que leve a isso o que devemos aqui inscrever é este processo como isto tem sido inventado e tem sido forçado a essa inventação ao longo destes anos porque a gente quer que haja aqui uma coisa que achamos que é muito importante para nós e que agora também achamos que é importante para fora está muito comentado e aí é que eu acho que há aqui uma particularidade nesta festa temos documentos explícitos escritos mais variativo de testemunhos de como é que isto foi sendo feito ao longo destes anos quase que apreciaram a dizer vamos é é consagrar aqui um processo de construção de uma tradição eu digo isto porque tenho-me deparado com essa situação e por ver se por mim aquele problema às vezes a nossa perspectiva é demasiado crítica antropológica temos críticas sobre essas situações e levo colegas pessoas que trabalham nesta área chego a ter a pôr a hipótese de não ser irrelevante este estudo e este processo até de inscrição e eu penso o contrário eu sei que se nós e cá vem o elemento antropológico que é a profundidade crítica que nós temos não é para anular e para dizer se não vale a pena vale a pena quando temos esta capacidade de olhar diferentes perspetivas inclusive da construção se nós olharmos como de festa uma parte muito bem a parte histórica qualquer pessoa poderia o fazer com formação histórica agora esta capacidade de olhar para um processo histórico para uma construção e como é que ela vive revido é inventado é construído como é que ele tem significado como é que ele move a comunidade agora se identifica até com este processo esta é uma perspetiva que nós antropólogos podemos analisar podemos trabalhar e isso vale a pena fazer a minha perspetiva vale a pena fazer quando alguns acham que já estamos quase só a inventar coisas que não existem não nós estamos a trabalhar sobre um processo e esse processo vive de tensões incríveis de tensões de memória incríveis e vive de uma reafirmação vê-la logo no princípio já logo naqueles textos daqueles jornais que mostraste já essa vontade do tal bairrismo do tal gente de estirpe que quer voltar a fazer ou seja tudo isto quando nós olhamos as diferentes camadas de uma descrição densa densa disto tudo aí é que nós vemos o interesse de uma antropologia de um trajeto no gráfico com uma antropologia não é e do valer a pena trabalhar sobre isso publicar sobre isso e classificar este processo que assim estamos a contribuir não só para a comunidade mas não provável o problema é que por vezes políticos aproveitam-se de nós e nós por vezes estamos a responder a uma encomenda e quando estamos a encomenda de uma forma problemática eles não têm capacidade ou não a querem ver de forma problemática querem ver a tal autenticidade o único melhor do mundo e bem estabelecido e como se fosse uma coisa que fosse possível meter num cartaz num documentário e está feito e é isto não é preciso transmitir que isto é isto foi aquilo e vai ser outra coisa e vai ser outra coisa e as comunidades de baixo que eu tenho que fazer e o mais interessante é por vezes esse trabalho da própria discussão eu acho que é interessante esse projeto por exemplo da escola de Tomar e é a discussão das pessoas sobre o próprio ato de pintar porque é que pintaram e o que é que estão a fazer porque é que representaram certos elementos ditos representativos identitários não representaram outros isso é que interessa colocar a questão e é o resultado disto que faz estas sociedades vivas para tal património vivo que nós queremos classificar eu acho que é interessante isso traz com o trabalho e este trabalho mostra muito destes problemas destas dificuldades que temos as tais questões da autoridade dos técnicos de autoridade das pessoas como é que discutimos este tipo de autoridade quem é que define o que é ou que autoridade tem o antropólogo para definir e impor um conceito seletivo ou deixar as vozes diferentes trabalharem e estarem presentes mesmo que nós por vezes achemos que o caso falávamos daquilo do menino Deus poderá enviar uma interpretação mais técnica e mais sustentada a nível histórico filosófico e até teológico mas isso não vai impedir ou não vai dizer assim bem nós sabemos isto vocês não sabem esta narrativa vocês não interpretaram bem este fenómeno não temos que incluir as suas próprias nem que eles escondam isso ou eles não entendam isso isso é que é um interesse e eu acho volto a repetir do nosso trabalho como antropólogos que é dar a possibilidade dessas afirmações dessa presença muito muito plural do nosso património contra o reducionismo e contra essa essa ideia da autenticidade de fixidez que muitas vezes querem fazer através destes processos de patrimonialização desculpa mas eu queria também saber porque a ver nós posicionamos muito contra isto muito muito contra e eu eu devo dizer que por vezes tenho sentido algum neste tipo de trabalho uma certa compensação como é que vai dizer ao saber que ajudei as pessoas a pensarem sobre isto o seu próprio património sinto-me gratificado por isso não é mais ser classificado ou integralista sinto-me gratificado é por ver que a minha intenção estar no meio da comunidade e propondo-lhe questões deixando-os falar sinto que vem a complexidade e vem de outra forma aquilo que de alguma forma alguns quiseram quase impor como a Maria Cardeira que já mostraste aí nos últimos textos e acho que vale a pena trabalhar isto por mais que acham que isto é demasiado tradicional profissionalista antropóloga etnográfica mas eu acho que há aqui um mundo de trabalho e um mundo de questionar e que pode levar a renovar a meu ver muita da museologia que nós temos muita da museologia a museologia cidadã de intervenção de participação passa por esta capacidade que nós temos de trabalhar estes materiais de uma forma diferente aliás repara que e isso foi até o que me atraiu particularmente é que aquele grupo do Politécnico Tomar que desenvolveu aquele projeto da salvaguarda não tem antropólogos são historiadores e são técnicos de conservação e restauro e tiveram essa atitude humilde que acho que os antropólogos por princípio também têm de acharem que o ponto de partida que deviam ter era o de perceber de facto o que é que justificava havia uma evidência material óbvia aquilo está-se a descascar está a cair e há ali uma possibilidade de intervir tecnicamente para evitar essa degradação das pinturas mas o ponto de partida para perceber o que é que se devia fazer ou como é que se devia fazer e até com quem é que se devia fazer partiu deles de acharem que não tinham que ser era no contexto com as próprias pessoas envolvidas naquilo que tinham que trabalhar e não chegarem lá e temos aqui uma receita este produto é melhor que aquele isto fica-se assim isto vai ficar agora durante 10 anos que é o material que nós temos ou vai ficar sabe-se lá até quando até alguém carregarem um botão e isto arrebentar tudo estilhados porque vai durar muitos anos e somos nós agora que vamos fazer e vamos decidir isso e eles tiveram uma atitude muito diferente disso em relação à questão da formalização da inscrição do patrimônio cultural e material aqui também há uma questão que também acho muito curiosa que não há nem na realização da prevenção do gado portanto na própria festa nem agora nesta ideia da sua inscrição formal dos cânones do patrimônio cultural e material não há nenhuma intervenção pelo menos direta das entidades nem administrativas nem civis nem eclesiásticas isto não é a igreja que faz esta festa não é a junta de freguesia não é a cânone municipal embora obviamente como também todos sabemos se isto começar a ganhar rumo e chegar a ser formalizado todas essas entidades vão aparecer a dar a sua cultura a apoiar a dizer que sim portanto a beneficiarem também desse processo mas são as próprias pessoas são as próprias o que não quer dizer que não tenham estratégias locais de 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 afirmação nas hierarquias sociais ou de posições a defender ou a contrastar etc mas não são essas entidades formalmente constituídas que estão nestes processos ótimo António faz agora eu gostei muito tinha uma questão para colocar agora são duas se me permitem e a última agora desta última conversa tem que ver sim eu não sou arqueólogo portanto não sou provavelmente antropólogo mas o que o Álvaro dizia dos antropólogos da aplicação na arqueologia porque há sempre a certa altura um interface relacionamento com os políticos com as autarcas enfim com o poder e de facto a complexificação do discurso ainda que cientificamente honesta não costuma render muito não é? essa é uma experiência que acho que todos temos não é? o discurso para vender tem que ser o mais o mais acessível digamos e o mais o mais pronto possível portanto eu questiono perante isso se a ideia que eu abordava por exemplo de se de alguma maneira se patrimonializar o processo em curso quer dizer o processo contemporâneo digamos se patrimonializar invenção entre aspas não é? entendida em todo o seu sentido antropológico se será bem aceito pelos próprios agentes quer dizer porque uma coisa é patrimonializar um passado mítico não é? uma coisa qualquer seja lá qual for outra coisa é uma coisa que tem autores que andam na rua estão nos cafés quer dizer tem lá o nome portanto nas pinturas portanto essa é uma questão a primeira questão que eu estava a pensar portanto naturalmente que o processo de patrimonialização é quase sempre o olhar do outro não é? quer dizer alguém mais erudito ou mais urbano quer que seja que vem dar valor àquilo que as pessoas acham perfeitamente espontâneo e com um valor limitado no tempo mas isso é interessante quer dizer isso é curioso as tensões ou as reações que terão surgido em relação a essa patrimonialização pelo menos numa primeira um primeiro momento se bem entendi e eu pergunto se não será aí se não haverá uma questão de escala não é? à medida que vai sendo valorizado vai sendo acrescentado valor a uma coisa que as pessoas que a comunidade atual que as entendem como apenas sua muito sua muito própria se não sentem que lhes está um bocadinho a fugir da mão não é? e por outro lado hoje agora para terminar disse no início que portanto a área de reaixos tradicionalmente enfim há 100 anos há 200 o mar agrícola é hoje basicamente urbana ou suburbana não há também aí apesar de tudo uma certa saudade uma espécie de processo de reconstrução identitária baseado nesse passado mítico para dar algum sentido talvez se assim se pode dizer casa um presente casa mais difuso casa com outros valores casa com outros casa com outros casa com outros mecanismos não é? desculpe acabei por misturar várias questões mas é a que se articula tentando pegar nesta última eventualmente uma saudade não sei mas há pelo menos uma memória e isso é muito claro essa memória é o recurso distintivo que aquela comunidade tem desde já há muito tempo que há no caso também como tantos outros pelo país fora de alguma conflitualidade alguma confrontação entre a freguesia e a sede do conselho as coisas não não correm sempre bem nesta relação mesmo que o presidente da câmara já tenha sido por exemplo da freguesia mas há sempre ali alguma resistência nas relações porque é uma freguesia que acha que tem valor suficiente para estar dependente daquele conselho daquela sede do conselho etc etc e este passado esse passado que de alguma maneira ainda era relativamente presente apesar de tudo porque ainda há uma componente na economia e na própria feitura urbana ligada ao mundo rural e ao mundo agrícola mesmo que já não seja dominante mas ainda ainda ocorre mas esse mas essas raízes rurais e ribatejanas são distintivas face ao resto do conselho digamos que o conselho de torres novas tem uma parte pequena ainda muito marcada por esta feição mais sul é a freguesia mais a sul do conselho mais próxima da gulgã ligada àquilo que é a borda d'água das divisões clássicas do ribatejo e ao trabalho agrícola extensivo das lesírias do campo no ribatejo e o resto do conselho já entra pela Serra de Aire e portanto já tem características geográficas geológicas já relativamente distintivas e portanto isso ajuda a reforçar a ideia que quanto mais nós nos afirmarmos como ribatejanos e camponeses mais marcamos a nossa diferença e a nossa distinção em relação ao resto do conselho que não o pode fazer porque não o é é do bairro é da serra etc e portanto isso é é muito operativo é muito instrumental de facto em relação às outras questões claro que não me passaria pela cabeça avançar com aquilo que estava a dizer que era propor que a patrimonialização fosse do processo de instrumentalização e de modificação da festa a festa apesar de tudo tem interesse não é excepcional mas tem interesse e tem substância e tem densidade suficiente por si própria para ser uma manifestação as inscrições no patrimonial cultural e material não significa que serão só manifestações de valor excepcional universal como é naquelas consagrações da Unesco etc portanto vale por si o que eu estava a dizer era que temos aqui de facto uma oportunidade que essa sim eu acho que é relativamente rara de podermos documentar de podermos ter de facto um dossiê das transformações das intervenções das mudanças que têm ocorrido e não apenas como resultado apenas das dinâmicas sociais do decorrer do tempo das modificações dos contextos que têm acontecido aqui há mesmo objetivamente intervenções dirigidas a um ajeitamento daquilo quase que a construção de uma festa ideal como ela devia ser não era assim no passado paciência mas era assim que devia ser e portanto vamos fingir que era assim já tradicionalmente mesmo que a gente saiba que só é assim desde o ano passado isso há aqui muito objetivamente isso e havia uma terceira questão desculpa era a questão da escala não é? se a população no centro da festa está a fugir não é? das tensões locais desde logo por uma circunstância muito particular é que em Riach existem outros artistas plásticos alguns deles até com obra apresentada inclusive nestas linguagens da arte urbana de grafite há um que tem obra que é o Violante que faz grafite inclusive tem vários pinturas murais com uma linguagem essa sim já muito estética até muito interessante eu gosto muito das coisas que ele faz e que tem feito por países fora etc mas outros que são artistas plásticos um escultor e pintor local etc e que agora se sentem de alguma maneira independente não estou a dizer que sejam só eles a reagir assim ou sejam eles principalmente que reagiram assim mas faz parte desse tipo de reações que surgiram o dizer estamos agora aqueles é que são os artistas de cá agora o que se vai observar são coisas que mas aquilo também o fazia aquele discurso habitual se eu soubesse que isto era para ficar porque há lá outras pinturas também que não estão neste pacote digamos assim ou seja este projeto do Politécnico este projeto de Murarte focou-se naquele conjunto de pinturas de 2012 e 2016 feitos por este conjunto de pintores naqueles locais e neste embrulho das pinturas para decorar as ruas após a festa de abenço do lugar mas há outras pinturas lá feitas também noutras paredes também às vezes com temáticas locais etc que não foram abrangidas por este projeto e portanto isso levou de facto a que surgissem estes questionamentos mas o que é que são aquelas vão ser todas não vão ser aquelas escolhem-se as melhores dali agora quem é que vem evitar esses critérios e foi por isso que foi muito curiosa aquela atitude lá do tal dos componentes do projeto de Murarte de dizerem sim sim isto é para ser discutido ali com as pessoas não somos nós que dizemos as pinturas vão ser melhores que aquelas ou destas vamos escolher as que nos parecem que justificam a sua preservação as outras bem fim não vale a pena etc ou vamos aqui incluir outras que a questão não vamos ter que trabalhar isto desta maneira esse projeto não chegou a grandes resultados a não ser académicos houve uma apresentação de várias comunicações e de alguns escritos que foram produzidos pelos componentes foi aquilo por ter um financiamento da FCT lá no âmbito do financiamento aos projetos científicos e portanto produziu esses resultados não produziu propriamente grandes intervenções de conservação das pinturas mas a atitude foi mesmo essa o de se eximirem de irem agora evitar não só os critérios mas as condições em que esses critérios foram ser aplicados ali e essas tensões vieram dos mais variados tipos inclusive é por causa da apreciação estética feita localmente do valor que aquelas pinturas podem ter faça outras ou da legitimação como artistas daqueles autores que agora eram assim consagrados quando há outros artistas e há outros pintores que não que não têm tido esse reconhecimento etc é também curioso ali mais alguém quer colocar uma questão Vítor gostava de fazer uma pergunta simples ao Carlos Nuno o Carlos Nuno é daquela região é dali quer dizer qual no fundo a raiz é que eu gostava de perceber porque se vê uma espessura e se depreende que já trabalha naquela zona sobre esta sobre esta antropologia daquela localidade ou daquela área há muito tempo é porque foi isso interessou-me ali já há bastante tempo sobretudo a questão independentemente de ser manifestado por esta veste da versão do gado ou por outros meios de uma persistência de uma ideologia bairrista que hoje em dia objetivamente visto fora não tem sustentação é mesmo só uma persistência que ainda há ali mas que é reavivada de várias maneiras nem que seja através dessa afirmação de conflitualidade face a um outro ali construído que é a sede de conselho etc e portanto comecei por me interessar há alguns anos dessa questão dos bairrismos e das ideologias bairristas etc depois a questão da festa da versão do gado acabou por surgir mesmo mais por causa da minha ligação também às questões do património cultural e particularmente depois ao património cultural e material como um exemplo do que é que poderia ser aqui uma documentação e uma e um caso de estudo de uma de uma tradição que se vai transformando num objeto patrimonial à medida que essa tradição só existe para sustentar esse objeto patrimonial e isso obviamente foi-me facilitado por ser nasci mesmo lá vivi lá há alguns anos tenho lá família estou ligado ao museu local ao museu agrícola de riachos portanto tenho alguma não estou envolvido nenhuma na festa nem nas pinturas nem coisa nenhuma mas acompanho muito perto e conheço muito perto as pessoas o que também me facilitou a realização de várias entrevistas e do acompanhamento mais firme mais etnográfico de alguns destes processos também parece-me francamente que este assunto tem interesse por essa densidade por essa antiguidade que resulta de ser dali e conhecer muito bem e portanto é um processo ele próprio muito interessante na sua transformação nas suas eventuais tensões que pode gerar a um nível ou outro quem é que pertence a isto quem é que deve vir para aqui fazer isto ou aquilo quer dizer mas de facto isso é que é a vida a realidade o processo em si não é e se nós conhecêssemos mais processos desses eu não sou antropólogo mas se nós conhecêssemos mais processos desses para todo o país não é eu estou agora por exemplo a lembrar-me da terra onde o meu pai nasceu onde eu já não vou há muito tempo que é na correria perto de Coimbra agora foi absorvida pela cidade de Coimbra e enfim já tenho visto os meus familiares infelizmente em circunstâncias pouco felizes foi quando os meus pais faleceram há uns anos e eles vieram aqui a Lisboa mas de facto quer dizer reconheci mais ou menos as pessoas que cá vieram e eu sei que eles hoje em dia não têm nada a ver com aquilo que eu conheci quando era criança e ia lá com o meu pai não é que a casa da minha avó nem sequer era uma casa de ventinha vi um primo meu descalço vestido de anjinho para ir numa posição descalço no meio de um de um chão cheio de estrumos e portanto pensei olha que horror mais tarde não é quando tive consciência desse desse perigo de apanhar ali alguma doença algum tétano alguma coisa e hoje esse meu primo já uma vez o encontrei até na Campanhão e eu para Lisboa e eu estava a chegar ao Porto é um gestor eu agora nem sei exatamente bem o que é que ele é mas é uma pessoa que como se costuma dizer venceu na vida mas de uma maneira exponencial não é é uma pessoa que tem ou seja toda a localidade toda a localidade deve ser hoje em dia para mim quase irreconhecível não é à exceção da estrada que vai para o hospital que ali existe portanto eu gostava de conhecer por uma questão até efetiva gostava de conhecer toda a transformação dessa terra e assim como quem digo essa digo outras eu sou um urbanita mas por exemplo os meus sogros são da zona do Coço e têm uma ligação muito grande a uma localidade mais pequenina que existe ali isto é o Conselho de Coruxa ainda mas é mesmo já praticamente Alentejo já quase Alentejo é ali junto ao Rio Caia portanto ao Rio Sorraia eu disse Caia peço desculpa que dispara tudo Rio Sorraia e quer dizer a minha mulher sobretudo que está aqui a ouvir e a participar tem imensas memórias quer de Santa Justa quer depois do Coço mas depois a gente olha para o Coço tenho lá várias vezes e não vê ali grande movimento não é e às vezes até vê movimentos que não devia haver que é carros a grande velocidade ali a querer mostrar as máquinas e tal e no entanto vive ainda ali bastante gente e era uma coisa que eu gostava de saber quais são os antecedentes como é que aquilo se transformou desde que a realidade que a Paula Godinho não é que a nossa colega Paula Godinho estudou na sua tese de doutoramento creio eu não é que eu até foto-acopiei para oferecer um exemplar ao meu ao meu sogro que transformações qual é qual é a dinâmica porque quer dizer não sendo antropólogo penso que não que não não podemos ficar agora só a valorizar aquilo que tem uma antiguidade x, y, z ou que tem a tradição x, y, z não é a realidade é uma realidade viva toda a realidade é uma realidade viva de maneira que eu acho que é isso que interessa eu peço desculpas é isso é isso que estudam é como é que as coisas se decorrem e não como é que eram no passado ou como é que se fixaram de alguma maneira claro já agora se me permite só provavelmente saberá mas está neste momento numa exposição no panteão de fotografias do Coço em 74 e 75 feitos por um fotógrafo italiano é uma exposição que vai estar até agosto se não me engano que é muito interessante de ver ah, isso agradeço sim, eu acho que já me tinha constado isso mas temos que ir ver muito obrigado muito obrigado vou tocar uma questão essa organização da festa tão não é constante essa inconstância da organização deve-se ao facto de ser a iniciativa ser da comunidade e não de uma instituição da igreja ou de uma confraria qual é a razão de ser assim tão instável a organização da festa das festividades a festa atualmente está perfeitamente normalizada desde 2000 para cá que há uma associação atualmente constituída responsável pela realização da festa e faz a festa de 4 em 4 anos houve aqui um contratempo com o Covid coincidia com com 32.020 era ano da festa nesta sequência e não pode ser feito foi feito agora em 2022 há dois anos mas pretende-se continuar com a com a realização de 4 em 4 anos e era constante também até aos anos 30 era anual era uma festa anual mais ou menos na mesma altura sempre variava ali um bocadinho em função do corpo de Deus etc mas caía sempre ali entre os fins de maio e os fins de junho para não ser no mesmo dia do corpo de Deus era um fim de semana ali próximo e também se fazia a festa deixou de se fazer foi por basicamente de uma forma regular de uma forma portanto marcada no calendário porque pura e simplesmente deixou de haver as bases sociais que justificavam a festa questões económicas por mudanças na norma social da terra etc a festa perdeu razão de ser e deixou de ser feita e a partir daí a tal retoma em 53 foi objetivamente feita por um elite local mais uma vez não foi a igreja nem a câmara nem coisa nenhuma mas foram aquilo que antes na brincadeira se chamavam os homens bons da terra portanto eles tinham uma capacidade económica maior e um prestígio social reconhecido que se mobilizaram até como forma de se consolidarem socialmente lá na terra portanto passaram a ser de algum modo os detentores dos mecanismos para a retoma da festa e passou a ser de formas muito descontínuas a ser feito ocasionalmente apenas porque não havia de facto um instrumento de suporte à sua realização não havia nenhuma associação não havia nenhuma entidade que o fizesse era um bocadinho à medida que se reuniam vontades e oportunidades para a fazer fazia-se outra vez a festa como eu disse há pouco isso reforçava o próprio caráter matricial da festa porque o que se dizia era quando nós sentimos seja lá isso o que for quando a comunidade sente vontade e sente necessidade da sua festa portanto no fundo de regar as suas raízes voltamos a fazer a festa mas de facto era quando havia oportunidades e meios para o fazer quando as pessoas já tinham digerido a festa anterior quando achavam que havia ali algumas oportunidades por uma data qualquer ou por um ano qualquer horizonte que justificava que a festa se fazia voltava-se a mobilizar e a ser feita de formas perfeitamente ad hoc o grupo se constituía fazia a festa e acabava e desfazia-se no dia seguinte até voltar muitas vezes as mesmas pessoas ou pelo menos uma parte delas a voltarem a fazê-la passando alguns anos mas desde os anos 60 que fez-se uma desde os anos 50 aliás fez-se uma por década 53 66 73 85 93 e 2000 e portanto nem sequer com intervalos regulares foi-se fazendo mais ou menos e agora é feita porque agora há modelos muito mais estabelecidos do que é que deve ser uma festa aquele modelo de festival local com muitas variedades com muitos eventos com uma grande animação o que tem causado problemas a quem tem que a organizar porque há uma espécie de gigantismo que depois é difícil de manter de alimentar os custos materiais e económicos para fazer a festa já são muito elevados e portanto tem havido alguns questionamentos este modelo faz algum sentido esta coisa agora queremos agora ter também aqui um festival de verão ainda por cima porque depois a animação disponível entrou quase de uma forma curriqueira são os mesmos artistas que depois vão cantar a racha música ou em trocamento ou não sei o quanto e portanto aquilo esgota ali alguma novidade ou algum interesse até porque a partir da festa de 66 foi a primeira festa que teve assim uma dimensão mais exuberante e a de 73 portanto a outra seguinte com grandes a Tonisha Amália Rodrigues o Paco Bandeira portanto alguns desses grandes nomes das variedades da altura só que essa era uma oportunidade quase única das pessoas contactarem que ouviam na rádio ouviam na televisão uma vez ou outra mas era uma coisa rara de se poder ter presente ali um artista desses artistas da rádio e da TV isso agora é cotidiano agora todos os dias toda a hora há festas em todo o lado com os mesmos artistas que circulam ainda por cima as televisões alimentam essas festas de domingo que são pagas pelas câmaras com o mesmo night de artistas que vai circulando por aí e portanto isso esvazia esse caráter mais mais atrativo da festa por esse lado portanto há algum algum esgotamento deste modelo mas continua a não ser apropriado por nenhuma entidade daquelas formais autarquia igreja etc continua a repousar nessas vontades e portanto essa irregularidade tinha muito a ver com isso tinha a ver com ser de facto apenas a conjunção de oportunidades e de meios para fazer quando calhava reparem que a partir do momento em que se incorporou na festa à ideia do Senhor Jesus dos Lavradores isso ainda reforçou mais a justificação para uma irregularidade da festa porque a própria invocação do Senhor Jesus dos Lavradores era ocasional era quando se justificava pelas intempéries ou pela necessidade de uma proteção divina a alguma calamidade que tinha caído sobre os campos e portanto isso era quando era podia ser com maiores intervalos ou com maiores proximidades mas era quando era portanto a festa também tinha esse modelo era quando é isso deu-lhe força em vez de enfraquecer deu-lhe força ok se não houver mais nenhuma questão colocar ao Carlos Nuno estávamos por encerrado e obrigado obrigado eu desculpe este é razoável muito obrigado até a próxima oportunidade de nos encontrarmos nos ecrãs